Oi gente, desculpa essa cara feia, é porque eu tô aqui editando o vídeo e eu percebi que eu não fiz uma introdução no vídeo Então não tem como vocês saberem qual é o tema do vídeo, a não ser pela descrição Então eu estou aqui pra fazer o meu papel de uma boa youtuber e iniciar o vídeo O vídeo que eu trago hoje é um vídeo de compra de supermercado, no caso essa compra é referente ao mês de junho Porém ainda ficou faltando a parte de legumes e verduras e frutas, que eu vou gravar um outro vídeo pra vocês Então eu espero que vocês gostem muito do vídeo, porque nós preparamos com muito carinho pra vocês E antes de vocês reclamarem, o final do vídeo também não ficou 100% legal Então eu estou meio que iniciando e finalizando o vídeo pra vocês, pra que depois vocês não reclamem de que eu não estou finalizando os vídeos Se vocês gostarem, não esqueçam de curtir, não esqueçam de se inscrever e de compartilhar e de me seguir nas minhas redes sociais Ah gente, aproveitando, eu vou deixar uma foto no meu Instagram e vocês correm lá pra ver Vai ser a última foto que eu vou deixar, vocês vão lá no meu Instagram, ele vai estar aqui E vocês leem muito bem a legenda deles e me ajudem lá Eu não vou contar aqui, vão na foto pra vocês saberem do que eu estou falando Então é isso gente, beijo e até os próximos vídeos Tchau Lá vai a professora Lá vai a professora, toda vez está nesse caderno Lá vai a professora Tchau Lá vai a professora Lá vai a professora Olha aí gente, começou a parte boa Olha aí gente, coisa boa começou Bala Chocolate Biscoito de maisena Salgadinho Vem é galera Agora que são elas A hora do pagamento Olha o problema Vai saber como é que eu vou pagar isso Agora que foi Entendeu? Pouca coisa E as poucas vezes que ele gravou Que vocês acabaram de ver Foi porque eu falei Fábio me grava Fábio me grava Porque hoje ele estava só preocupado em pegar as coisinhas dele Então vou mostrar pra vocês o que a gente Vou começar pela parte boa Nós comendo Nós comemos Nós comemos já está Corradinho Aqui né amor Porque eu estava com fome Aí Nem vou falar muito Eu trouxe esses biscoitos aqui Rechadinho De maisena Esses aqui que o Fábio gosta Que eu comprei da outra vez Traquinas Esses dois fofuras Esse wafer E esse grandão aqui Cheetos Que é do bonitão Delícia Aí esses foram os biscoitos Quem não gosta do Sempre a gente compra Cheetos de requeijão É a gente compra assim Pra ficar no meio Mas nem sempre dá o mês todo né amor Não é Não dá Porque eu vou abrindo e colocando no pote Quando a gente vir e ver Já foi O único que dura é o Biscoito de água e sal Esses aqui São meus produtos de limpeza Mas eu não vou entrar em detalhe Porque eu vou gravar um vídeo Só mostrando os meus produtos de limpeza Que vocês pediram Tá bom Então eu vou fazer esse assunto Pra outro vídeo Mas eu posso mostrar Aí eu comprei esse shampoo Com condicionador Eu tinha comprado um Mas eu gosto sempre de mudar Aí eu comprei esse diferente Cotonete Compramos três leite condensado Creme de leite Três também Tem mais um aqui Aí eu comprei esse chantilly Não vou falar pra quem Vocês vão ver depois do vídeo Porque tudo é vídeo aqui em casa né amor Tudo passou a ser vídeo Até quando eu tô no banheiro é vídeo Aí vamos lá Comprei extrato de tomate Molho de tomate Seja lá como vocês falam Ketchup Geléia de macotó Que o Fábio nem viu pegando Manteiga Pega escondido Yakult Esses temperinhos Peguei esse pra frango E um pra carne Super saboroso Pão de queijo É Vou dar aqui atrás Bombril Esse cheiro verde Aí comprei dois E outra coisa Também ficou um pouco mais caro Porque eu comprei mistura também Mais do que no mês passado Comprei dois quilos de peito de frango No caso Quatro rolinhos de carne moída Que em cada carne moída Vem meio quilo Então foram dois quilos de carne moída Um iogurte O bonito Quis trazer salame Só o salame Foi trinta reais Então vocês estão entendendo Por que ficou maior a nossa compra O valor Aí comprei esse leite de coco Porque também vai ser uma receitinha Aqui pro canal Então aguardem Gelatina Massa de pastel Comprei essa pequena De 200 gramas Porque Fábio comprou dessa vez Um molho de pimenta Picante Batata palha Desodorante Compramos dois litros de leite Requeijão Aí cinco quilos de arroz Um quilo de trigo Um quilo de feijão E um quilo de açúcar Desodorante Eu já falei Três sabonetes Compramos dois requeijões Duas barras de chocolate Que é tudo em dobro Um saco de bala Mês passado foi chiclete Nesse nós pegamos bala Isso aqui que é pra poder colocar no vaso Eu não sei como é que fala o nome De feijão de vaso É Comprei cebola Batata E alho Porque agora Eu achei melhor fazer compra De legumes e frutas Aqui na feirinha Que tem perto de casa Sai mais barato E ela pode trazer Mais conteúdo pro canal É Comprei pão de forma Um saco de dois quilos De batata Tá vendo? Isso aqui eu não comprei Mês passado Então essa aqui foram as coisas Que deu a diferença No valor final Papel higiênico Eu também comprei do grande E absorvente Aí a gente pôde Abusar das partes gostosas Né amor? Uhum Dessa vez abusou mesmo Dessa vez nós abusamos Então Eu vou falar o valor Até aqui na lista Pequena lista Ali no final Foi 323 reais Não tá focando Não está focando Mas eu tô falando Tá aqui Então foi esse o valor Gente Uma observação O mercado estava em promoção Estava assim Saiu super em conta É que a gente sabe Que besteira É sempre mais caro Porque como vocês viram Só o salame Foi praticamente 30 reais Aí batata frita Enfim Mas a mistura Comer arroz Feijão Estava mais em conta Então se a gente não tivesse comprado Talvez essas besteiras A gente não teria nem gasto Né amor? É Nem 200 reais Nem 200 reais Então a gente quis mesmo Comprar hoje Então Eu espero que vocês tenham gostado De nossas comprinhas Desse mês Que foi diferente Do mês passado E Aguardem que vai ter Umas receitinhas Aí no canal Com essas compras Vídeos novos Tá bom? Beijo E até as próximas